Se você está buscando dicas para melhorar a sua voz, sua oratória, o poder da sua comunicação, esse é o lugar! Você está no K-Me-Disse, o maior canal de fonoaudiologia, comunicação e voz do Brasil. E eu sou a K, eu sou Camila Loyola, sou fonoaudióloga, mestre e doutora em fonoaudiologia e mentora em comunicação humana. E aqui no canal eu trago conteúdo sobre voz, saúde, comunicação, desenvolvimento pessoal, também falo de voz cantada, eu faço algumas análises vocais e da performance daqueles cantores que nós mais amamos. E como eu adoro a sétima arte, eu também trago um cinema aqui no canal, com indicações de filmes e análises que podem te ajudar a compreender mais sobre a comunicação e o relacionamento interpessoal. Tudo isso numa linguagem leve, descontraída, porque assim eu acredito que o aprendizado fica muito mais gostoso. Eu fico muito feliz de ver essas milhares de pessoas conectadas aqui comigo. Pessoas como você, que querem aprimorar as suas habilidades comunicativas, querem expressar os seus desejos e as suas necessidades com clareza e assim gerar conexões verdadeiras com as pessoas, nesse mundo que anda tão carente de diálogo. Então se você quer fazer a diferença através da sua comunicação, vem para o Camidice, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações, prepare-se para soltar a sua voz e transformar o seu mundo através da comunicação. Te vejo por aqui e também nas minhas outras redes sociais. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!